Salve, salve pessoal, vamos lá, mais uma vez aí nessa live aí, vamos que vamos, queria deixar aí ó, o like, se inscrever no canal e... Ah, mas depois todo mundo bota essa roupa aí, ó, que roupa? Essa aí que cê tá, ah, não, 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 vou jogar com a minha mesmo, eu vou comprar ela, pai, aí o baba-ovo, mim, babando meu ovo aí, ó, vai, ó, sei lá aí, dois e quinhentos, Certo, essa roupa deve vir na loja misteriosa, vamos que vá, 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 só no soquinho, só no soquinho. Meu, pô, parece ser outro, velho, cê chega inimigo, cê não se bola, já é, velho, tá ligado? Mas depois cê vai ter que dar uma mágica, tá ligado? Sai fora! E aí, né, sonho? Tinha dois, tinha dois, tinha dois. Que grama foi esse que eu tomei agora aqui, velho? Caraca, viado! Minha mãe foi mole mesmo, tava fazendo uma parada aí, velho. Mataram meu amigo, ai, caralho, me mataram também. Ele vai te dar soca, ele vai te dar soca, ele vai te dar soca. É pessoal Não é dessa vez Mas vamos lá Ainda tem a segunda rodada Pegar a UMP Isso aqui Eu aposto que a gente está na frente dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um indo pra casar ele Não vai até que estão indo pra casar ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que boa foi essa, meu irmão? Qual foi de carro? O velho carro tá no WhatsApp, esse filho tá aqui em casa, velho. Olha lá ele. O cara já viu ele. E, com certeza, não é o cascudante. O que ainda falta fazer? Se ele gostar de cadeiras, vou usar até uns anéis de cadeiras. Vou mostrar para o Richard que nós conhecemos a história dele e sabemos como é. Que tal? Camina. Uma cadeira por lá e por frente, porque ele curte. Yeah! Eu vou começar a trabalhar nas pés. O nosso número é o número 64 e a chave. E vamos colocar o número 40. Eu vou te fazer um... E o número. E vamos colocar só o número 40. Depois dessa... O E aí 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 Eu tô fazendo uma caixinha pra colocar um bom prazer e dar um escondido. Cara, aqui nas costas aqui, ó. Cuidado. Ô, gente. E nada pra rolar. Tô fanatizado mesmo. Não tava, não. A mulher ligou já. Pô. Pô, você tinha me ligado, mano. Eu voltei pro jogo agora e os caras já estavam todos perto de mim. Não teve nem reação. Não. Quem foi? Eu cortei a p*** de mim. Ah, eu não acredito. E aí, eu cortei a viação do bolo que ia servir pra acender os faróis. E aí, não dá tempo pra consertar. Essa coisa é uma lambança bem feia. Eu tô com medo de puxar. Isso vai atrasar a gente muito. Se precisar de ajuda, é a sua foto. E aí, eu vou conhecer a outra coisa que eu vou mostrar. Eu vou ter uma haldeira feia. Agora, a nossa obra que vou mostrar pra mim é uma micrafa. O importante é esse que eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra mim. A gente tem um nicho mais com eu desenho, pra acelerar o bicho fora. E aí, eu vou fazer uma caminhada. Eu vou desenhar um bicho fora, misturei com o bicho e um bicho. E aí, eu vou mostrar pra mim. E aí. O bicho pro ligo, o bicho, a bicho. 3 a 1 pra esse cara Olha os caras ali já 1, 2, 3 Deitei, né? Boa, matei 3, caralho Ah, eu vacilo que eu dei na outra partida, eu compensei já, hein? Ué, rapaz, me respeita. 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 Ué, rapaz. Ué, rapaz, me respeita. Ué, rapaz, me respeita. Vamos, mano, vamos que vamo. Ué, rapaz, me respeita. 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 A textura dos pneus tem algumas emendas aparecendo E eu senti falta de mais detalhes Na lavaria do carro seria melhor se o Richard fizesse mais parte do carro E não falta olhada em cima dele Vocês gostam de dança em tudo que faça Isso pode fazer a mais difícil Pra mim os detalhes são decisivos Hoje Dança, vou ser deixando Valeu, muito obrigado E demais dinheiro Obrigado Mas eu fiquei muito impressionada Com os testemunhos feitos a mão que pareciam tatuagens Pro Buddy, pro Duff tem muita coisa Então fica uma questão pessoal E essa é a grande dificuldade Não é isso, eu tenho muito respeito pelo Duff Eu acho que os dois são incríveis Mas tem que ir colocando mais e mais e mais E mais energia Ganhar é a minha luta Essa música é uma delícia Não é isso, não é isso Quem canta? Não é isso, não é isso Não é isso, não é isso E aí E aí E aí E aí 3 horas para preparar o serviço para 50 visitantes famílios. Quando a gente vai cortar, os chefes poderão ter todos os componentes dos virtudes prontos para a montagem. Olha aí, nossos quiosques. Ah, cara. O primeiro passo é a base do sorfete. Então, sorfete de creme, toque, açúcar. Nós fomos para a praia e tivemos a oportunidade de trabalhar com pique. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Deixe aquele like, entendeu? Para a semana tamo aí de novo com mais lives aí, entendeu? Tamo junto, valeu. Fui. Obrigado.